Saudações, amigos fisioterapeutas de todo o Brasil. Sou Neivaldo Weber, proprietário do grupo Univitar e Ortofit. Há dois anos, desenvolvemos o FISH e o OrtoHall para a área de quiropraxia e fisioterapia biofísica. Estamos muito satisfeitos em estar atuando neste novo segmento que é a fisioterapia biofísica. Esperamos que nossos produtos possam ajudar a desenvolver este novo segmento. Pretendemos andar de mãos dadas com a fisioterapia traumato-ortopédia, fisioterapia manipulativa, quiropraxia e osteopatia. Visamos a parceria direta com as associações e principalmente com vocês, fisioterapeutas e quiropraxistas. Acesse o nosso site www.sorbit.com.br